E aí galera, aqui tá falando o Hernandes com mais um vídeo E hoje eu vou fazer garras de papel como essa Beleza galera, ó Super massa essas garras Você pode brincar e ficar muito resistente Vamos lá Inscreve logo aí no canal galera Se você gostar aqui do vídeo Deixe logo seu like Compartilha e ative o sininho das notificações, beleza? Vou botar esses daqui pra cá, do lado aqui E eu vou ensinar a vocês como fazer Vamos lá Você pega uma folha de papel Qualquer folha pode ser, beleza? Ó, você droga assim Nós vamos botar esse pedaço aqui Até aqui, beleza? Vamos lá Na verdade é desse lado, não esqueci Aqui ó Desse lado, na mesma pontuação Na mesma coisa Você faz tipo uma coisa aqui Beleza? Ó, aqui alinhado Pronto Já fez o vídeo, entendeu? Vamos lá Agora a gente vai botar esse daqui Pra esse final aqui Vamos lá Aqui ó Boa galera Aqui Uma linda casa Vamos lá Continuar Bota bem, bem, bem Coisado mesmo, tá galera? Pronto, boa Agora a gente vai virar pra braxa Beleza? E nós vamos botar essa ponta aqui Até aqui Beleza? Vamos lá Ó, aqui ó Aqui Pronto Assim galera Ó Pronto Do mesmo lado Né? A mesma coisa E fica Esse formato Beleza? Tá bem resistente Boa mulher Agora nós vamos dobrar Aqui galera Vamos dobrar Vocês estão vendo Que aqui vai ficar Uma marca Entendeu galera? E nós vamos Formar de novo Aqui ó Dobrando Beleza galera? Ó Dobrando Aqui De novo Ó Fica um quadrado Dobrando Beleza? Nós vamos abrir E até nessa linha aqui Vocês vão fazer desse jeito Ó Vamos pegar aqui Fazer outro triângulo E amassar 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 Até ficar Beleza? Na linha E agora nós vamos Virar aqui Beleza galera? O seu tá indo bem? Beleza Então já deixe seu like E inscreve no canal Vamos lá Aqui ó Aqui já está o formato Agora nós vamos dobrar Isso daqui Muita paciência Se você estiver com Com muita raiva Tenha calma Meu filho Que a vida não é só de raiva É de alegria também Ó Aqui Fica tipo Um Um barco Nada viu Que eu falei aqui agora Ó E nós vamos Virar Aqui está Na próxima Então nós vamos Fazer assim ó Pegar aqui Vou dar mais um pouquinho De lado E fazer novamente E dobrar Dobra Dobre Que vai dar certo A toalha A toalha aqui Tá coisando Mas tá indo tudo bem E vai ficar Nesse formato Beleza galera Nós vamos Coisar de novo Aí então Nós vamos fazer Assim Pronto Boa E do outro lado Fazer a mesma coisa Aqui ó Nós vamos pegar Esse pedaço E esse pedaço aqui Nós vamos dobrar Mais uma vez aqui Vamos botar dentro Esse pedacinho aqui Dentro Desse buraco Pode botar dentro Bem forte Tá galera Não tenha Não tenha Pressa Não tenha Muita coisa Ó Está pronto Está pronto galera A nossa garra Ficou muito boa Ó Vou mostrar pra vocês Como funciona Aqui o buraquinho Que você fez Só enfiar o dedo dentro E pronto Está feita a sua garrinha E você pode fazer Entre várias outras Que eu fiz com essa No começo do vídeo Beleza galera E aqui vai mais uma Pra nossa lista Então galera Já se inscreve No meu canal Aqui No nosso canal Aqui Eu e do Papai Deixa o like Se você gostou Do que eu ensinei Pra vocês E tchau Falhou Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Até o próximo vídeo